Música Gente, eu não vou deixar aqui para vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora, vem aqui não, você não fica não E agora, vem aqui não, você não fica não Fica fora aí, tome a caixa dava, não deixe a tua barata Cuidado com a edição, a dengue vai chegar Tem que ir aqui não, você não fica não Fica fora aí, fica fora aí, vem aqui não Você não fica não, você não fica não Tem que ir aqui não, você não fica não Fica fora aí, tome a caixa dava, não deixe a tua barata Aplausos